Mais uma vez iludido, achei que ia pegar o Compass, olha o que me restou, olha o que me sobrou. Esse daqui é um Cross Toyota Corolla, é, Corolla Cross. É um modelo do Corolla um pouco mais acima assim, maiorzinho. Gostoso viu, bem confortável aqui por dentro também, conecta muito com mais facilidade o CarPlay dele, tanto que eu já conectei aqui, já vim até, eu acho que eu estou há 4 horas de rincão, 4 horas mais ou menos. Eu vou parar um pouco, parei um pouco aqui agora, tomei um cafezão da manhã, tomei um cafezão da manhã, vou dar uma descansada de uma meia hora, uma hora aqui. Tá uma sombra gostosa, tá um ar gostoso aqui, eu vou baixar um pouco o vidro, pôr uma música, descansar um pouco. Pra, porque eu não, eu dormi um pouco no avião, né? Dormi um pouco, mas ainda tô bem cansado. Nossa, olha, desde sexta-feira viajando, foi bem corrido, mas foi bem legal. Já tô com morrendo de saudade da Ana, morrendo de saudade de passear lá, de fazer alguma coisa diferente. Quero passear de novo. Nossa, é muito bom passear, mas a próxima vez eu quero ir com o tempo, pra mim poder fazer alguma coisa diferente, né? Não ir pra voltar no outro dia, né? Hoje eu tô fazendo 31 anos, pessoal. Hoje é meu aniversário. Mais um, mais um ano aí de vida. Agradecer a Deus, que vem providenciando todas as coisas pra gente. Pôndo pessoas boas no nosso caminho, nos ajudando. A gente tem que agradecer demais. Agradecer a cada momento. Porque Deus, ele é maravilhoso na nossa vida. E muitas vezes a gente não dá tanto valor pros pequenos detalhes. A gente só quer ver conquista grande, né? A gente não enxerga que só de você levantar da cama e estar bem já foi uma grande conquista, né? A gente acaba aqui deixando isso como uma coisa que é normal e a gente foca mais nos bens materiais. E aos poucos, todos nós vamos entender o quanto a saúde física e mental é muito mais importante que qualquer outra coisa. O seu próprio bem-estar, né? A sua própria luz. O tanto que você consegue viver bem com você mesmo. A gente vai falar bastante sobre isso nos próximos capítulos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até mais tarde, hein?